Gata linda, maravilhosa, vamos aprender a parar de ser trouxa de homem? Vamos aprender a parar de fazer com que as pessoas te façam de tonta, de trouxa? Que nem eu fui um dia? Que nem eu posso ser um dia? Claro, todos nós estamos aqui porque a gente pode ser um dia trouxa novamente, mas a gente tem que estar sempre de olho nos nossos comportamentos e evitar que isso aconteça. E pra que você evite de ser trouxa de novo de qualquer tipo de pessoa, se liga nesse vídeo que é pra você, maravilhosa. Pra quem não me conhece, eu sou Carol Dutra, trabalho aqui na internet já uns bons anos, falando sobre relacionamento, comportamento humano, sou estudante de psicologia, tô aqui pra te trazer o melhor, nada menos do que o melhor. Vem pra cá, se inscreva aqui no meu canal que eu tô te esperando, maravilhosa. Bom, sem maiores delongas, bora falar sobre deixar de ser trouxa. Quero deixar de ser trouxa, Carol. Sou o tipo de pessoa que sempre deixo as pessoas montarem em cima de mim. Sou o tipo de pessoa que sou muito boazinha, que não sei dizer não, que muitas vezes acredito nas pessoas, acho que eu estou me relacionando com uma pessoa legal. Isso pode ser não só relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relação. Começo a acreditar na pessoa, acho que ela é bacana, legal, que vai me tratar bem, que vai ser uma baita de uma pessoa legal. E o que que acontece, minha irmã? O que que acontece, gata? Você simplesmente dá a cara no chão. Por que que isso acontece, Carol? Por quê? Porque muitas vezes a gente idealiza o outro tipo de pessoa. A gente, por acreditar que somos pessoas legais, que somos pessoas fiéis, verdadeiras, a gente acredita que as outras pessoas também sejam assim. Já que eu sou assim, por que o outro também não pode ser, não é? É óbvio? Não, Carol, é como eu. Eu acredito que as pessoas sejam legais assim como eu também sou. Hum, ledo em dano, gata. Tem tantas pessoas aí fora que, sim, são muito legais. São pessoas que você vai ficar super feliz de conhecer. São pessoas que vão te trazer muito encantamento. São pessoas que vão te trazer coisas legais na sua vida, que vão acrescentar demais na sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar pessoas que você nunca, jamais gostaria de ter encontrado. O que é importante que você perceba nessas relações? Primeiro, eu preciso estar com o pé no chão. Eu preciso ver a pessoa realmente como ela é. Eu preciso ter uma noção realística do meu relacionamento com ela. Como que eu faço isso? Eu preciso observando os sinais, vendo como essa pessoa me trata, vendo como ela trata as outras pessoas. Se ela deu uma pisada de bola aqui, se ela mentiu alguma coisa aqui e eu percebi, juntei as coisas, vi que é uma mentira. Se eu percebo que essa pessoa sempre está mentindo pra mim, ela sempre mente pra você? Pois é, fique de olho. São sinais que vão demonstrando que essa pessoa não é bem aquela que você imaginou que fosse. Outra coisa, Carol, todos os meus relacionamentos é sempre a mesma coisa. Acredito que a pessoa é super legal, bacana, quando vê dor de cara no chão. Por quê? Porque você idealiza demais. Então, preciso estar mais ciente do que está acontecendo. Preciso estar mais ali dentro da relação, mais ligada em todos os sinais. Preciso estar ligada no que essa pessoa está me falando. Será que o que ela está me falando conversa com aquilo que ela faz? Será que realmente tudo aquilo que ela promete pra mim, tudo aquilo que ela fala que ela vai fazer, será que realmente está batendo com as atitudes dela ou não? Ou tem muita balela aqui, tem muita conversa? Então, preste atenção nisso tudo, gata. Por quê? Porque a gente cai. A gente simplesmente cai. Somos todos humanos. Somos falhos. Podemos cair sim. Já caímos e ainda podemos cair sim. Mas a gente precisa estar atento. Se você é uma pessoa que sempre acredita nas outras, se você coloca todas as suas fichas, investe demais no começo do relacionamento, também apegada a uma certa ansiedade, e você começa a investir demais nesse relacionamento e percebe que a troca está muito desigual. Carol, eu estou dando demais e recebendo de menos. Então, gata, o que você precisa fazer nesse momento? Dá uma parada e perceber. Peraí. Quem que está investindo e quem está só recebendo? Será que ele está investindo o mesmo tanto que eu estou investindo nessa relação ou não? Será que ele também abre mão de algumas coisas dentro da relação ou isso compete só a mim? Será que só eu que estou abrindo mão das coisas ou não? Será que está tendo aí um certo equilíbrio ou eu que estou demais? É como uma poupança, gata. É como qualquer tipo de investimento, onde você vai lá e investe e aí você espera o quê? O retorno. Se não está te dando retorno, minha amiga, bora mudar de investimento. Não é? Bora mudar, bora sair disso daí. Por quê? Porque você vai investir, 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 gastar, gastar a sua energia em cima de uma relação, tentando fazer com que ela dê certo. Chega numa hora que você não recebe nada, que você recebe migalha, que você recebe o zero quase. E você fala, poxa, eu vou manter-me dentro dessa relação onde eu não estou recebendo nada, onde eu estou investindo tudo, fazendo de tudo, das tripas corações para que ela dê certo e eu vejo que a pessoa não movimenta nada. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa me trata mal, a pessoa não faz questão de me ver, não faz questão de me mandar uma mensagem, não faz questão de absolutamente nada. Ah, tem eu me matando? Gata, você vai continuar se matando? É isso que eu quero que você perceba, entendeu? Eu quero que você caia na sua realidade e perceba o que você anda fazendo para que essas relações que você anda tendo dêem certo. E se esse investimento que você anda fazendo nessas relações, ele não está sendo muito superior ao que você está recebendo. Um grande erro nosso nos relacionamentos é que a gente entra numa relação e a gente investe achando que o outro vai nos dar aquilo que a gente precisa. E não é assim. Você entra dentro de uma relação investindo o quanto você vê de retorno. Todo investimento, ele é feito baseado no retorno. Se eu vou sair com ele agora e ele vai me retornar depois com uma mensagem, querendo falar comigo novamente, é óbvio que eu vou voltar a ficar com esse cara novamente. Por quê? Porque ele está me dando atenção. Se eu mando uma mensagem para ele e ele me retorna com outras mensagens, logo em seguida, sem fazer gracinha, sem responder horas depois ou dias depois, ou seja, ele está reinvestindo, ele está me trazendo o retorno que eu preciso. Ou seja, vou lá e vou investir mais. Agora, se você faz tudo isso, se você está sempre mandando mensagens, você sempre está abrindo espaço para que vocês se encontrem, sempre tendo iniciativa dentro da relação, gata, está na hora de você parar e olhar. Espera aí, só eu? Só eu? Só eu? Sabe o que você faz? Vai lá no teu celular, dá uma olhada nas conversas, vê quem manda mais mensagem, quem responde mais mensagem. Perceba se não é você que está conversando consigo mesma, se você não está sozinha dentro dessa relação. A gente precisa estar atenta a nós mesmas, aos nossos relacionamentos. Você não pode abrir demais para que outra pessoa venha. Quando a gente abaixa demais, o outro vem e monta em cima da gente. É ou não é, gente? Isso já não aconteceu com você? Me conta aqui nos comentários, porque isso já aconteceu diversas vezes comigo. E é algo que eu preciso estar sempre de olho, principalmente na questão profissional. Então, a gente tem que estar sempre muito alinhada. Aquilo que a gente recebe, a gente tem que estar sempre muito alinhada. O que a pessoa fala, se aquilo tem a ver com o que ela faz. Se não existem promessas demais. Se essa pessoa está dando muito pouco. Se ela está te oferecendo quase nada. Se você não está muito ansiosa para que essa relação dê certo. Se você não está observando os sinais que ela está te dando a todo tempo. Mentiras, sempre mentiras. Não só para você, mas mentindo para outras pessoas. E você percebe que aquilo é uma mentira. Ou seja, a pessoa sempre tem essa coisa da mentira. Você acha que com você ele não vai mentir? É óbvio que vai. Preste atenção nessas relações. Para de ser trouxa. Para de abrir, sabe? A tua vida. E achar que todas as pessoas são lindas e maravilhosas. E vão te trazer o melhor. Por que não? Muitas delas. Existem muitos níveis de psicopatia aí fora. Tem os graus de psicopatia super baixos. Que são o que? São as pessoas que vêm e abusam de você. Da tua boa vontade. Entendeu? Que pegam o seu dinheiro emprestado. E depois vão embora. Somem. Ou te roubam. Não é? Então, você pode se envolver com um cara assim. Quem nunca? Quem nunca se lascou? Pode ser com amigos. Pode ser com conhecidos. Então, preste muita atenção. Esteja muito atenta a tudo e a todos. A gente, sim, tem que confiar nas pessoas. Mas a gente tem que estar muito certa de quem nos rodeia. Certo, gata? Então, presta atenção em quem você anda se envolvendo. Presta atenção se você não está carente demais. E você abre demais esse espaço. Para que o outro venha e possa te tratar mal. E você possa se machucar demais nessa relação. Tá certo? Gostou? Dá um like aqui. Manda para aquela tua amiga que já foi passada para trás. Que isso vai ajudar bastante. Beijo grande. Estou lá no Instagram. caroladutra.oficial. E também no TikTok. carolinadutra.com.h no final. Te espero lá. Beijo. Até mais.